Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos pra Sulus encontrar o resto da frota. Recebi as condenadas, o capitão. Vamos preparar a arma de jantô. Opa! 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 Preciso hackear isso. Opa! 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 Ainda formedo numa Apagar a mensagem vai acionar o alarme. Prepare-se para extração. Entendido. Localizei as informações criptografadas. Aqui é o Capitão Wraith. Vemos novas ordens. A Frota Imperial vai para o lado distante, direto. Lá vamos esperar pelo ataque dos rebeldes. Eliminação concluída. Os rebeldes não vão descobrir nada. Atenção! Uma prisioneira imperial escapou. Ela é muito perigosa. Encontrem-na. Agente Resca. Está na hora. Começando preparativos. Vou pegar um blaster e chegar ao ponto de extração. Estou em movimento. A Corpus também. Estou em movimento. Estou em movimento. Estou em movimento. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Acabem com ele! Não precisa de uma hora! Deu! 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 Fica de cabeça! O que é isso? 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 O que é isso?